Infelizmente não existe uma varinha mágica que alguém toca na sua cabeça e você sai tocando do dia para a noite. O que existe são métodos, métodos de estudo. Não estou falando exclusivamente dos livros, mas sim da maneira com que você vai estudar, a forma que você vai dedicar seu tempo ao instrumento. Você precisa ter foco e determinação para conseguir dominar esse instrumento. Assim o acordeon, assim como outros instrumentos musicais também. E são horas e horas praticando e treinando para conseguir um pouquinho de sucesso cada dia. Você precisa encontrar esse elemento, esse método que unido a muita força de vontade vai te levar, impulsionar para mais perto do seu objetivo. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei, eu comecei sem professor, sem método, sem livro, sem videoaula, sem nada. E foi bem complicado, bastante complicado para mim. E quando eu fui na primeira aula, aquele caminho obscuro que eu estava trilhando já clareou bastante. Somente em ter um contato com alguém que tinha mais experiência, que sabia mais do que eu, que já tinha vivido mais do que eu, que já tinha vivenciado mais daquele mundo do que eu, já me ajudou bastante, já me fez evoluir muito. A partir daquele momento eu estava conhecendo de verdade o que dava para se fazer com o acordeon. Foi assim então que eu comecei a entender o caminho que eu devia seguir. E eu estou nesse caminho até hoje, sempre estudando, tentando evoluir, assistindo quem tem mais experiência, tendo contato direto ou indiretamente pelo WhatsApp, ou conversando com pessoas mais experientes. sempre buscando aprender e sugar algo de bom para mim. E o simples fato de eu começar a fazer uma aula de acordeon, começar a estudar com alguém, me fez ter essa mentalidade de praticar, de repetir os exercícios, de tocar lento, de ouvir, prestar mais atenção nas notas, para tirar as músicas com mais perfeição. Então tudo isso a gente acaba adquirindo na vivência. Então, o meu conselho é que você procure alguém experiente no assunto, que saiba ensinar, que saiba passar o conhecimento que ele tem, que use algum método, ou seja, um livro ou um método próprio de ensino, mas que seja alguém que consiga te mostrar o caminho que eu descobri lá atrás, quando eu comecei também. A dica era essa daí para hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo.